Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e dessa vez aqui eu estou trazendo o novo jogo de Android que não foi lançado na Play Store aqui do Brasil Então cara, o APK dele vai estar aqui na descrição, só você baixar e instalar Então já vai largando o like aí no vídeo e se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito Cara, 950 mil inscritos aqui no canal velho, daqui a pouco estamos chegando a 1 milhão Tão esperado 1 milhão de inscritos, nossa mano, estou muito feliz Então vamos que vamos galera, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá conferir esse jogo Está começando aqui então pessoal, o nome do jogo se chama Street Heroes Cara, um dos jogos de luta mais top que eu já vi de Android velho Jogo muito bom cara, gráfico, jogabilidade velho, você não tem ideia Vamos fechar aqui e vamos continuar pessoal Bom, vamos lá para mais uma batalha cara, eu já batalhei com muitos lutadores para mostrar aqui para vocês Todo esse percurso aqui cara, já percorri para poder chegar até essa mulherzinha aqui cara Vamos lá galera, aqui vai ser o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma batalha contra um trio E vou também batalhar cara, contra uma pessoa que eu acho que vai ser difícil para caramba velho Ela tem 1210 de vida Mas enfim, vamos lá começar a batalhar, a gente também tem 3 lutadores para poder estar lutando Começando aqui então pessoal, mais uma batalha e vamos que vamos Como você já deve imaginar cara, não está em português porque não tem para o Brasil Eu nem sei se vai lançar cara, aqui para o Brasil Mas enfim, ó, vai tomar um especial Nossa velho, não deu tempo cara, agora vai dar Boa, consegui aplicar o especial Olha só essa sequência mano É ruim cara, não tem como, meu personagem ele está muito forte, muito forte Ô louco mano Eita velho Cara, essa mulher aqui, ela parece o Zoro velho Não sei se vocês lembram cara, do Street Fighter Nem sei se era Street Fighter, eu acho que sim Que tinha também um personagem cara, que ficava golzinho a ela Já então, já então, então toma, segura Nem defendendo filho, esse ataque aqui não tem como cara Se deixar, pega a vida toda Eu vou utilizar também outro personagem aqui Deixa eu mudar Boa, agora já é ela Aí do Zé, o segundo ataque Olha esse soco mano Cara, lembra? Dragon Ball Z também cara Eu lembro que tinha um ataque assim bem parecido velho Do Goku que ele utilizava Vamos lá, boa Mano, esse, ué, falhou O meu ataque especial falhou, como assim? Agora ela pega Morri Meu Deus, eu não acredito, cara, ainda morri Cara, não posso morrer agora Calma, muita calma Consegui Nossa mano, passei perrengue agora Galera, quase que eu perdi aqui essa luta E agora a batera mais esperada, cara Vamos ver se a gente consegue eliminar a nossa adversária Vamos lá galera, batalhar com essa mulherzinha Mano, ela tem muita vida, cara Muita vida Vai demorar bastante aqui pra eu poder estar derrotando ela Ah, defendeu, cara Você é louco, mano Beleza, vou defender Esperar ela atacar Nossa mano Ela usou especial, cara Nem percebi, velho Boa, já vou pegar aqui a sequência do especial Pegou, mano Estou nem acreditando Boa, boa Mais um especial Nossa, mano, pegou Metade da vida dela já foi, velho Vou usar agora aqui, ó Boa, ataque de fogo Pegou também Vou mudar Já mudo pro outro, mano É um atrás do outro aqui Ó Ah, não deu tempo Caraca, mano Tira muita vida Não dá, ô louco Ela me ganhou Ah, não Pensei que ela tivesse me ganhado Ah, então Então tá beleza Segura esse especial Segura o especial, quero ver É ruim de segurar, hein, filho Meu personagem tá muito forte, cara Meus lutadores são fortes pra caramba, mano Enfim, galera Esse é o game Ele vai estar aqui na descrição Você pode estar conseguindo vários outros lutadores também Como esse daqui que eu tô lutando contra, cara Você pode conseguir isso também Conforme você for passando das fases Mas, enfim Esse é o game, cara Vai estar aqui na descrição Deixa o like, cara Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo